Música Produção a mil por hora minha gente nessa fábrica de licor aqui em Cachoeira Não para de sair licor engarrafando um, colocando outro Esse é o clima de São João nessa cidade que é linda Olha, para se ter ideia, nessa fábrica aqui de licor famosíssima Com tradição há mais de 100 anos fabricando licor na cidade Três barris só de higiene e papo que é o que sai mais E para você ter ideia, somente esse barril está cheio O restante minha gente já esvaziou, já foi Quem comprou, comprou, agora só ano que vem Só que tem o seguinte, a produção é tanta Que para você ter ideia, 150 mil, aliás, mais de 150 mil garrafas É a meta e a previsão de serem comercializadas No São João desse ano, né, Sr. Roosevelt? É, realmente é a nossa meta Se a gente vai alcançar, Deus é que sabe Mas a gente trabalha para isso Qual o segredo do licor de Cachoeira? Talvez aquela coisa do amor, do carinho, da dedicação que a gente faz ao longo desses anos Venha aprimorando mais o sabor, né? E a fruta por si só nos ajuda para que o sabor fique mais incorporado e mais gostoso E a procura, a fama do licor de Cachoeira São mais de 100 anos produzindo licor O senhor acha que é por isso que tem gente que sai de longe Sai de Salvador, sai de outra cidade, lá do sul da Bahia Vem comprar licor aqui em Cachoeira? Rapaz, tem um clima de Cachoeira que é bastante gostoso A cidade é de uma mãe fora do normal Então isso atrai aqueles que nos visitam Cada vez mais querem nos visitar mais ainda E isso faz com que, experimentando o nosso licor, fique viciado e retorne, né? Vale a pena visitar Cachoeira Oh, Cachoeira é linda demais Falando nisso, eu vou andar mais por Cachoeira, viu? Mostrar muito mais nesse São João Aqui nessa cidade que é linda demais É no Arraiado à tarde 2023 Arraiado à tarde 2023 São João da Bahia O maior São João do mundo Governo do Estado